Aos profissionais com carinho, o professor é aquele que caminha com o tempo, despertando sabedoria, é aquele que estende amor com a nossa presença, tirando as suas dúvidas e ensinando com amor, é aquele que nos ensina a ler e escrever, nos acordes quando estamos tristes, nosso amigo e parceiro de conhecimento, desejamos a todos os professores, o Instituto tem ensinado até zero, um feliz dia do professor. Tia Josilene, obrigado pelo seu apoio, eu vou levar seu aprendizado pela minha vida inteira. Tia Josilene, você foi uma professora muito importante para mim, obrigado. Tia Josilene, você é muito especial, feliz dia dos professores, tchau. Meu nome é José Otávio Maria, tia Franciana, obrigado por tudo, tia Franciana, você foi uma professora ótima, obrigado pelo seu ensinamento e para a dedicação. Oi, tia Franciana, você é muito especial, obrigada por fazer parte da minha história e feliz dia dos professores. Oi, tia Rose, eu sou desse mundo e a gente fala com você. Eu quero com você. Tia Rose, olha, eu desenho você. E eu desenhei minha escola, saque o Ciebra. E eu desenhei minha escola e já fui ida. Te amo. Tia Rose, você está no meu coração. Beijo.